Dando as caras pela primeira vez no Street Fighter 3, Makoto se tornou uma personagem popular na franquia Street Fighter. Ela é uma lutadora de Karate tradicional japonês que se junta ao torneio de Street Fighter para provar sua habilidade como lutadora. Conhecida como a garota do puro espírito de Karate, Makoto é uma jovem japonesa criada na região rural de Toza, no Japão. Após a morte de seu pai, ela herdou o Hidoukan Dojo e decide começar a viajar pelo mundo para divulgar o seu estilo e atrair estudantes. Neste vídeo, nós da GameVessel preparamos para você 7 curiosidades sobre a Makoto, a mestre Karateka da franquia Street Fighter. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente ficou curioso ou curiosa em conhecer as curiosidades sobre a Makoto, certo? Então, estamos esperando o quê? Claro, seu like e sua inscrição para nos ajudar na caminhada dos 5 mil inscritos. Nos ajude nessa meta, gente. É de graça. Então, sem mais enrolações, vamos nessa. Criação da Makoto Durante a criação do Street Fighter 3, a equipe foi desafiada a conceber um personagem que representasse a essência do Karate tradicional. Simples, direto e incrivelmente poderoso. Na época, Ryu e Ken haviam evoluído para um estilo de Karate americano. Então, a equipe decidiu que Makoto representaria o estilo japonês de Karate, com seu design finalizado durante o desenvolvimento de Street Fighter 3 Second Impact. Mas, por várias razões, a equipe ficou sem tempo e não conseguiu incluí-la. Makoto teve seus ataques baseados no Karate Master, assim como Takuma Sakazaki. Makoto teve como maior inspiração em Masu Tatsu Oyama, que foi o criador do estilo do Karate Kyokushin. Ela também se inspira no jovem campeão de Karate, Kenka Fudo, do mangá Luncha Dolmai, que por sinal, é um dos mangás que Aki-Man gosta. Com seu doji branco, com a bandana de seu pai em volta de seu pescoço, cabelo preto e estilo japonês, Makoto foi imaginada como a irmãzinha de Ryu, mas seu verdadeiro irmão é revelado em seu final. Makoto rapidamente se tornou uma personagem popular, conquistando o coração dos jogadores, com seus movimentos impressionantes e personalidade enérgica. Estilo de luta Você deve estar se perguntando, como assim estilo de luta? Eu já sei que a Makoto é Karateka? E se eu te disser que ela é uma Karateka, mas usa um estilo próprio de luta? A Makoto é um estudante de Hindoukan Karate. Hindoukan Karate é um estilo fictício de arte marcial usado por Makoto. Há também um dojo que o ensina, embora poucas pessoas saibam disso. Por isso, a Makoto luta para mostrar ao mundo o quão forte é o estilo. O Hindoukan é um estilo turbulento e agressivo, muito parecido com a própria Makoto, caracterizado por socos, chutes poderosos, bem como formidáveis técnicas de Karate, com golpes e arremessos. Mas, como muitos observaram, apesar de sua força no Hindoukan, o seu estilo é considerado básico, amador e didático, que precisa de seus próprios ajustes para ser realmente eficaz. Se você levar isso em consideração, a Makoto é muito forte usando esse estilo, apesar de ser considerado um estilo básico. Na minha opinião, ela é uma das melhores lutadoras autênticas de todo o universo da Capcom. Semelhanças a Hetsu Um dos primeiros personagens da franquia Street Fighter é Hetsu. Ele é um mestre em artes marciais tradicionais japonesas e é conhecido por sua habilidade em lutar sem o uso de habilidades especiais ou fireballs, e que infelizmente foi esquecido na geladeira pela Capcom. Embora não seja oficialmente confirmado pela Capcom, a semelhança de Hetsu com Makoto em termos de estilo de luta e cenário leva muitos fãs a acreditar que ele é uma referência a ela. No entanto, isso ainda é apenas uma especulação e não há nenhuma confirmação oficial da Capcom sobre esse assunto. E aí, será que eles possam ter algum parentesco? Ou algo do tipo? Realmente é uma pena o Hetsu ser esquecido como alguns outros personagens do primeiro jogo, vocês não acham? Ao menos, ele foi lembrado em Street Fighter VI, pelo que parece. Relação com outros personagens da franquia Makoto é uma personagem muito focada em sua arte de luta e na preservação e promoção do seu dojo herdado de seu pai. Ela tem um grande senso de responsabilidade e determinação em relação a isso e, como resultado, ela se encontra com muitos lutadores durante suas viagens. Entre eles, encontramos Feilong e Buki, Helene e Ryu. Com Feilong, Makoto busca desafiá-la em uma luta para aumentar a reputação do seu dojo e mostrar a sua força como lutadora. Apesar da relação desafiante, Makoto tem uma amizade próxima e ocasional rivalidade com Ebuke, enquanto com Helena, ela é retratada como tendo um interesse em comum na luta. Mas Makoto pensa que Helena é estranha e não pode ser levada a sério. A maior parte da interação de Makoto com Helena e Ebuke é retratada na mídia secundária. Com Ryu, Makoto também busca desafiá-lo, mas sua relação é retratada como o mais desafiante do que amigável. No entanto, todas as interações de Makoto com esses personagens são motivadas por seu objetivo de melhorar as suas habilidades de luta e honrar o legado do seu dojo. Aparições em quadrinhos Makoto aparece no quadrinho Street Fight Legends Ebuke, publicado pela editora Udo. O enfoque do quadrinho é na personagem Ebuke e em sua vida como uma ninja em treinamento. Mas Makoto aparece como uma das colegas de treinamento de Ebuke em sua escola ninja. O quadrinho apresenta as interações entre as personagens e mostra um lado diferente de suas vidas fora dos jogos de luta. Pose do Kyokushin Karate Em Turtle Strike, se você fizer uma partida de espelho contra Makoto, vai acontecer uma introdução especial para essa partida. Os dois personagens fazem uma pose de Kyokushin Karate. Isso mostra a forte ligação de Makoto com sua arte de luta e o seu treinamento rigoroso em Kyokushin. Além disso, a pose de Kyokushin também é uma homenagem ao legado da luta e ao estilo que Makoto representa. A partida de espelho de Makoto em Turtle Strike é uma demonstração impressionante de seu talento e determinação como lutadora e a pose de Kyokushin só ajuda a reforçar esse ponto. Dubladora do mesmo nome Você sabia que a Makoto compartilha seu nome com a sua dubladora japonesa? Que se chama Makoto Tsumura. A voz de Makoto Tsumura foi muito elogiada pelos fãs da série Street Fight e contribuindo para a popularidade e carisma da personagem Makoto. Além de seu papel como dubladora da Makoto na série Street Fight, ela também dublou outros personagens como Astro Boy, Takato Matsuda de Dismont Tamers. Makoto Tsumura é conhecida por sua voz distinta e habilidades de se adaptar a diferentes tipos de personagens, tornando-se uma presença importante no mundo da dublagem japonesa. Mandata-se. Com essas 7 curiosidades sobre a Makoto, esperamos ter ajudado você a conhecer ainda mais sobre a incrível personagem da franquia Street Fighter. Com seu design elegante, sua personalidade enérgica e seu estilo de luta incrivelmente poderoso, Makoto é uma personagem que deixou sua marca na história dos jogos de luta. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal GameVerso para mais conteúdos incríveis sobre jogos e outros assuntos. Ajude-nos a bater a meta dos 5 mil inscritos. Se inscreva agora! E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!